Crianças, relacionamentos são algo interessantíssimo de você introduzir na sua história e também na sua não-ficção. Na não-ficção chama storytelling, ou seja, você conta causos. Os causos que você conta, os exemplos que você dá, as histórias de vida, os testemunhos, etc. Funcionam do mesmo jeito que na ficção o conflito entre os personagens e aquilo que se desenvolve. Ou seja, é para manter a tensão e tornar a história mais nítida para os leitores. Então tem uns truquezinhos que eu já tinha mencionado, mas vou mencionar rapidamente de novo. Truquezinho, é legal que o relacionamento central da sua obra, pode até ter mais de um, tá? Mas que o relacionamento central pelo menos parta de algo que seja mais ou menos conhecido dos leitores. Por exemplo, relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre amigos, relacionamento entre um par amoroso, um casal. Quando o leitor ou a leitora reconhece o relacionamento, já vem com uma série de ideias e já aumenta um pouquinho o teor, o envolvimento emocional, quando você apresenta o relacionamento. E o truque é, crianças, fazer esse relacionamento andar. Então, ao mesmo tempo em que você coloca o seu protagonista, a sua protagonista, enfrentando problemas, aqueles conflitos queridos, para atrapalhar a vida, o relacionamento em paralelo, ele deve se movimentar também. Quem consegue fazer isso, torna as histórias muito memoráveis. Em especial, quem pretende escrever séries, mas mesmo dentro de um volume, é superinteressante você fazer rolar o relacionamento em paralelo com o conflito ou os conflitos que os personagens estão experimentando. Nossa, isso torna a leitura em vários níveis e torna ela interessante em todos os níveis, especialmente se você planejar que o relacionamento não fique parado. Então, ah, fulano é casado com fulana. É mais interessante que, por conta dos conflitos, sejam quais forem, esse casal ou o relacionamento se aprofunde ou o relacionamento entra em crise. Ou as coisas que aconteçam interfiram no relacionamento. Isso torna mais interessante. Como eu estava falando, no exemplo de uma super mega seller que é a J.K. Rowling, na série dela sobre o detetive, o Cormoran, ela já tem uns cinco, seis volumes, ela está fazendo exatamente isso. Em cada volume, o parzinho lá de detetives, o Cormoran e a assistente dele, resolvem o problema. Então, o conflito é para resolver o crime, que é super complicado. E tem investigação, e tem viagem, e tem isso, tem aquilo, tem perigo, levam um tiro, etc. Então, a linha de conflito está bem marcada, cheia de acontecimentos. mas a linha de relacionamento deles também é super agitada e vai acontecendo. Então, eles começam o detetive, tem uma noiva louca, bem louca mesmo, super atacada, não sei o quê. Então, ele termina o relacionamento com ela e a assistente dele está prestes a casar também. Então, veja, os dois estão envolvidos com outras pessoas, mas com relacionamentos que não estão muito simples. O Cormoran tem uma noiva louca, da qual ele acaba se separando, e a Robin tem um futuro marido ciumento, que detesta o trabalho dela. Então, isso dá o conflito e vai acontecendo um monte de coisas ao longo das investigações dele, um pouco em cada volume. Isso é um jeito muito esperto de fazer as pessoas se importarem com o personagem, quando ele tem relacionamentos. O Edivaldo perguntou, você diria que relacionamentos amorosos, familiares, entre autores latinos é exacerbado? Ou são exacerbados? É, os escritores latinos, os brasileiros, inclusive, não deixam a questão de relacionamento para escanteio. Em geral, fazem, sim, bastante coisa acontecer. Seja ciumeira, seja sexo, seja sedução, seja o que for, sim, a tendência é fazer acontecer. Classicão dos classicões que a gente tem, por exemplo, o Érico Veríssimo, né? Então, na trilogia dele, dois volumes são especialmente interessantes e conquistaram as pessoas justamente por falarem de histórias de amor. Um é o que conta a história de amor da Anaterra, né? Então, virou um trecho, virou um livro dentro lá da trilogia grande dele, do Tempo e o Vento. Tem a Anaterra que se envolve com... Ai, não lembro o nome, mas se envolve com um índio. E é um relacionamento passional, então tem muita atração, tem sexo e é um sexo que a família não aprova. Então, tem bastante tensão por conta disso, tanto que acabam matando o moço, né? Então, é bem latino, né? Sexo proibido, família interferindo e morte, né? E faz sucesso. Tanto que já foi adaptado mil vezes, né? Já virou novela, já tudo. É interessante isso. Nós, como leitores, nós gostamos de saber de relacionamentos, em especial que role bastante emoção. Então, você, quando for escrever de relacionamento, faça a coisa acontecer, não deixa fria, tá? Então, taca ciumeira, taca briga, taca sexo, taca o que der, faça acontecer, pra dar curva de tensão também nos relacionamentos. Vocês entendem? Olha, tem a curva de conflitos e a curva dos acontecimentos, dos relacionamentos. Corre paralelo. As duas tendo tensão, tornam a história muito interessante. Ó, a Erika aqui tá falando, eu amo os casais das séries de doramas, acho que eles têm muita tensão, são diferentes e tão fofinhos. Eles estão fazendo sucesso, né? No caso de histórias românticas, é como se a história do relacionamento fosse a curva principal da história. E os conflitos são secundários, né? Então, se as pessoas se apaixonarem ou não, ficarem juntas ou não, é o mais importante. O que elas fazem da vida? O que elas estão enfrentando? Se elas estudam ou trabalham? Se a família se opõe ou não? É um pouco mais secundário, né? Mas, criando tensão e os leitores gostando, tá ótimo, né? Então, no caso do romance, é isso. Tem que fazer a tensão crescente na questão de relacionamento. O Edivaldo Calabresi falou que Jorge Amado é mestre em relacionamentos. E Gratitude está falando que tipo de relacionamento familiar ou romântico vende mais na literatura brasileira aos olhos das editoras. Olha, tem um gênero inteiro que é o gênero do romance, né? Então, esses estão andando muito bem, inclusive fora das editoras, né? Vendem dentro das editoras, mas fora também tem muitas autoras que conseguem tecer bem essas histórias de ciumeira, briga, rival, puxar tapete, lali, lalá, e até finalmente ficarem juntos no final. Então, esse tipo de tensão é muito bem contada nos romances. fora dos romances, as editoras não têm preferência assim, ah, nós queremos isso ou aquilo. É o que funcionar. Então, como alguém observou aqui, se você coloca a história de uma pessoa e o seu pet, que é o caso de Marley e eu, por exemplo, ok, né? Se funciona, se o leitor fica querendo saber o que é que acontece com aquele relacionamento da família com o pet, tá bem, né? Se é pai e filho, tem muitas histórias de pai e filho, pai e filha, mãe e filha, que são muito fortes na nossa literatura. Tem bastante gente abordando isso. Você fazendo acontecer, é isso, gente. O truque é, faz a relação andar. não deixa ela parada. Então, ah, a mãe é super apoiadora. Não faz a mãe ser apoiadora o tempo todo. Faz a mãe, em algum momento, ser mais apoiadora e em outro momento ser menos, ou dar conflito, ou a relação se aprofundar. Isso emociona as pessoas. Veja que, nessas histórias de detetive, por exemplo, os autores usam muito o relacionamento entre os colegas para dar um alívio emotivo aos horrores que estão acontecendo. Então, a história pode ser super horrível, bizarra, tem muita violência e tal, mas um colega apoia muito o outro. Ou um colega salva a vida do outro. Ou um colega ajuda o outro a salvar o casamento. Ou seja, esses apoios entre si criam um reforço para a emoção de quem está lendo muito forte. E se for um grande contraste para os conflitos que o protagonista está experimentando, marca muito. Muito. Então, se alguém morre e o outro lá vem e ajuda, ou se tem um perigo terrível e o colega quase arrisca a vida para salvar, tem um impacto forte. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.